Vamos acompanhar depoimentos de atletas e de técnicos da Seleção Brasileira de Ginástica Artística sobre a preparação da modalidade para os Jogos Olímpicos Rio 2016. A gente tem hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma, uma história diferente dentro do esporte. Você está vendo uma mudança na cidade, que a gente jamais faria se não fossem os Jogos. Então para o Rio de Janeiro foi um negócio sensacional, porque a gente vai ter um parque olímpico desse. Acho que não vai existir um lugar tão adequado para que os atletas treinem. Todo brasileiro sonha em competir em umas Olimpíadas, ainda mais umas Olimpíadas em casa. Acho que vai ficar marcado na vida de todos os atletas e também de todas as pessoas. Essa torcida do brasileiro é bem calorosa. E se der tudo certo, trazer umas medalhinhas também para o Brasil e também pessoalmente. Sem suor, sem você trabalhar, você não consegue um objetivo. Eu treino de segunda a sábado, de manhã e de tarde. A minha maior conquista, se Deus quiser ganhar uma medalha na Olimpíada e no Mundial. No esporte que você tem que treinar duas vezes por dia, de segunda a sábado, quase sete, oito horas às vezes de treino por dia, você imagina que se você tiver que trabalhar, fazer alguma coisa, isso é inviável. Então ele passa a ser um trabalho, é uma profissão. Tem a Bolsa Pódio. A gente sabe que o atleta de alto rendimento, ele precisa de incentivo. Se não tiver incentivo, ele não consegue se sustentar no esporte, não consegue fazer algumas vezes algumas viagens, comprar suplementos, aparelhos. Então esse incentivo acaba ajudando para você elevar a sua performance e conseguir dar bons resultados. Eu tenho um bolso atleta, mais ou menos, eu acho, uns dois ou três anos. É muito importante, né, porque tem ginásticas que usam protetor de punho, eu uso protetor de pé para fazer paralela, para quando bater e não machucar, a gente usa magnésio. Essas bolsas deram a possibilidade dos atletas de viverem como profissionais do esporte. Eu acho que isso foi o que fez a ginástica dar esse saldo, com parceria do governo do estado e o governo federal, né, o Ministério dos Esportes. A sensação das Olimpíadas de Londres de trazer um resultado excelente, medalha de ouro, é maravilhoso, né, é uma sensação de dever cumprido. A gente conseguiu fazer um bom trabalho e trazer esse resultado para o Brasil. Não foi só eu que conquistei, teve o trabalho do meu técnico, trabalho de nutricionista, psicóloga, médica, fisioterapeuta. É um conjunto de pessoas que também conquistaram esse resultado. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal.